E é caminhar E aí José Fugiram pro Egito Para salvar O menino Voltaram Voltaram de lá Com Jesus O salvador Que levam Como a pátria do amor Ei A voz Senhora do Estrelo A doeira De meu pé Vem Vem Sinta que caminho É caminhar Pra chegar Lá na terra Que é o céu Vem 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 Que é a A Sinto Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.